Ei Maria, que ele foi? Bora noivar? Fala galera aqui do canal Mansão Cortes Maromba. Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora, só as melhores partes. Então é o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e esquece filho. Bu, o que que tu acha desse casal? Homem! Eles tem que se declarar mesmo, tem que se revelar pro outro. Bestafera mano. Não é não hein Bu? Bestafera é uma cor de carinho deles mano. Bestafera é uma cor de carinho pra ele né. É, o Bestafera pegou porque você achou uma velha. Eu não tô praia de ver. Ah se eu queria virar uma mulher agora mano. Pra quem vai ajudar no meu cabelo? Dei apanhar. Dei apanhar. Vai falar alguma coisa aí cara, vai ficar só me olhando, encosta aí. É que eu tava, não, eu tava, tava só olhando não é. Agora eu já, já voltei ao normal. É, tava pensando em umas coisas aqui, o pensamento tava longe. Pensamento tava em que? Tava pensando em que esses momentos? Não posso falar. Não sei se não serão mano, me custa. Não posso falar. Tem criança assistindo. Ah, entendi. Ah, entendi. É brincadeira. Especialmente entre os dois era o que aconteceu. Porra mano, tem a ver que você quebrou a pia do banheiro lá dentro do quarto mano. Nossa, é verdade, a gente quebrou a pia do banheiro uma vez. 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 Agora já tá tudo certo. E que foi? Tá me olhando com essa cara? Não, se ele fosse mulher agora a gente tava rolando aqui ó, eu acho. Não, mas pode ser uma mulher se agarrar aí ó. Rocha. Deixa eu fumar um negócio desse aqui que eu tô nervosa. Joga na cara dele pra ele ver. Pá mano, a seu puder. Rapaziada, o que que vocês acham aí rapaziada disso tudo? Ei Caju, tu vai ser o próximo da minha lista rapaziada. Se eu passar um tempo aí fora é porque eu fui preso, tá ligado? Porque o bagulho vai ficar louco. Ai eu traguei de porco, vou mexer daqui. Sai fora Marinho. Vai, vai, vai. Não, sai fora. Não Caju, puta merda Caju. Vai, vai Marinho, faz isso mano. Ele quer a cara dele não nega. Tu não peça a Marinho não mano. A Marinho é feiticeira pai. Eu não, sai fora. Lógico que é mano. Lógico que não. Lógico que é. Ah, até parece. Se eu fosse feiticeira eu tava milionária. Era. Junto com você. Ele tá bravo. Eu estou nervoso. Miserável fez eu passar um mês sem dormir, cara. Carai, direito. Me acabando lá na hype. Na cachaça lá. Você tava acabando nada. Você tava revirando o zoinho. Para de graça. Revirando o zoinho o que menino? Olha que... Cara, pensando em tu carai. Aham, tava. Tava assim. Lógico mano, tu não me conhece não quando eu tô mentindo. Tu falou que não conhece e agora tá mentindo louco. Eu acredito só cinquenta por cento. Eu nunca menti pra tu, carai. Da onde que eu menti pra tu mano? Me defende hein, Bu. Hein, besta fera. Quando eu tava mentindo, da onde foi que eu menti pra tu? Responde ele. Hein, fala. Falo. Nenhuma vez rapaz, que não tem nenhuma vez. Que eu menti pra ela, tá ligado? Hum. Era bestinha mano. Ô Maria, mas o que foi que tu viu de diferente no Letrado? Hã? O que foi que tu viu de diferente nele? Pode dizer assim, caraca. Esse bichê faz motivos, tá ligado? Não, sinceridade, sinceridade. Não, o Letrado é uma pessoa muito legal. Muito... É isso, entendeu? Não, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa. Eu sentia que... Eu sentia, não. Eu sinto ainda que ele, tipo, vai longe ainda. Só que ele também tem só um tiquinho de juízo, assim. Mas agora ele tá criando juízo, né? Ele não tá igual ele tava antes, não. Agora ele tá ficando com juízo, eu acho. Né? Lógico, né mano? Hum. Né? Hein Maria? Quem foi? Bora noivar. Uai gente, ele tava querendo me matar. É rapaziada. Ele tava querendo me matar, agora pouco. Vai responder. Já não, passou. Passou. Ficou no passado? Ficou. Dá um abraço. Tá fazendo uma gracinha. Quer dar um abraço? Sai fora rapaz. Não. Ele acabou de me pedir noivado e agora não quer nem me abraçar. Ah menino. Isso é duro Ju. Coração duro. Coração duro. Se eu aceitar esse noivado na lua de mel, eu apanho. Apanho mesmo. Apanho mesmo. Uma hora acabei de formiga. Uma hora acabei de formiga. Uma hora acabei de formiga. Fica quieto tu filho. Por quê? Fica quieto. Que você é casado, você é... Que é isso homem? Vixe Maria. Tá achando bom. Vixe Maria. Vê se é a Maria mesmo rapaziada. Que tava em choque. Agora ele tá pra frente. Que tal Ibu? É a Maria mesmo rapaziada. Não, um abraço. Vai, um abraço. Ai. Você não faz de primo não que te mato. Ó, ela largou um outro compromisso pra tá aqui, hein. É. Que outro compromisso que é que eu arraco? Inclusive você vai comigo nesse compromisso, eu não quero nem saber. É que agora eu sou DJ, entendeu? Eu vou lá ensaiar porque eu vou ter um show pra mim fazer. Aí você vai ficar comigo no palco, demorou? Não passar esses dias não. Ah não, o Toguro já vai me dar autorização. Que o Toguro manda em quem, rapaz? Não é de mim não. Mas eu mando em ela. Caralho, puxou mano, de mão dada, velho. Puxou de mão dada, hein. Sabe o que que eu tô achando isso tudo? O que que a Maria tá querendo fazer? Pela mente dela do jeito que ela... Mano, ou ela vai querer me matar dormindo. Olha que... Ou ela vai querer... É. Tu me amea... Ó, ou vai... Deixa eu ver. Ela vai querer... É igual as cerecos, né? Ela vai querer me levar pra beira da água e me afogar. É? Uma dessas coisas, né Maria? Fala a verdade. Lógico que não. Você acha que eu iria fazer uma coisa dessas? Eu queria era casar contigo, Maria. Não. Mas aí você vai me trair? Tô falando naquele tempo. Eu queria era casar contigo e eu nunca te traí, Maria. Eu te traí da onde, caralho? Quero conversar com ela fora das câmeras. Não é que seja pra matar a enforcada, mano. Vai me matar a enforcada? Vai? Eu adoro ser enforcada. Tu me acha feia, Maria? Hum... Acho você lindo. Essa bicha é. E tu acha ela feia, mano? Eu acho ela feia. Ela é bonita por fora e feia por dentro. Olha que vagabundo. Lógico que é. Lógico que é. Não, agora fala quantas vezes eu liguei pra tu desgraçado, Maria. Bora conversar de tudo, né? Eu nem respondia. Não queria saber. Eu tava com raiva. Eu sou orgulhosa, né? Mas agora acabou o orgulho. 45 anos depois. Ai! Vem aqui. Vem aqui também na escola. Rapaziada, dá vontade do cara enforcar, mano. Então enforca, por favor. Então enforca. Rapaziada, a Maria, acho que ela tá, sei lá, na seca, não sei. Ela tá querendo alguma coisa. Eu tô de boa. Na seca? Coitado. Lógico. Cinco mil. Uma maquinazinha. Uma maquinazinha. Uma maquinazinha. Uma maquinazinha. Assim faz de achar também. Coitado. Lógico. Maria, estão perguntando aqui se você sentaria no colo do letrado aí agora. Oi, Maria. Nossa, mano. Tá maneirinha. Gostou? Então leva pra casa. Maria não tem medo de morrer, não. Ela é a única que não tem medo de morrer, mano. Eu gosto de viver a minha vida em alto risco. Eu gosto da adrenalina. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.